Escanteio pro Vasco. Cobrança na entrada da pequenária, o toque de cabeça pra trás. Dedé deixou, Juninho! GOOOOOOOL! É do Vasco! Juninho pernambucano! O Vasco consegue o terceiro aqui em São Januário. Juninho comemorou demais com o Dedé, veja o cruzamento. Bola tocada na primeira trave, o Dedé teve calma, deixou pro Juninho bater firme, bater bonito. Três pro Vasco, um pro Figueirense. Esse ângulo mostra bem o chute do Juninho, a trajetória da bola. Nenhuma chance pro Wilson. Juninho comemora com o Dedé. Juninho pernambucano, três a um Vasco. Lédio? Dois jogadores decisivos, né, que marcam o Vasco em 2012. E até igualam o Vasco em 2012 ao Vasco 2011.